E morreu em uma troca de tiros com a polícia o suspeito de matar duas mulheres em Caiapônia. O homem era procurado pela polícia depois do duplo homicídio que aconteceu no fim de semana. A gente até registrou isso aqui ontem. Eu volto a chamar a Denise que tem mais informações pra gente desse caso. Denise, com você. Isso mesmo, Michele. O Tony Henrique Pérez, de 21 anos, a gente até mostrou ontem a foto dele aqui no jornal, avisou que a polícia estava à procura dele, a indiligência. Pois é, ele foi morto durante troca de tiros com a polícia militar ontem à noite. Por meio de nota, a assessoria de comunicação da polícia militar explicou como aconteceu esse confronto. Policiais de Porá, de Caiapônia, policiais militares e também policiais civis começaram as buscas assim que o suspeito foi identificado. E ontem, no fim do dia, eles receberam uma informação de que o indivíduo suspeito estava às margens da BR-158 entre as cidades de Caiapônia e Piranhas. Os policiais, então, abordaram esse suspeito, solicitaram que ele se identificasse e, nesse momento, ele reagiu disparando na direção dos policiais e fugiu para uma região de mata. Ele foi perseguido, voltou a disparar contra os agentes que, nesse momento, revidaram e acabaram alvejando o suspeito. Só para a gente relembrar esse crime, aconteceu em um hotel lá de Caiapônia, no fim de semana. Duas funcionárias desse estabelecimento foram mortas durante um roubo. A gente está vendo aí as imagens de uma das câmeras de segurança lá que registraram o momento em que ele rendeu. Uma das funcionárias com uma arma, ele leva dinheiro do caixa. Depois de praticar esse roubo, levar algumas coisas ali do estabelecimento, ele acabou matando essas duas mulheres, as duas funcionárias, com tiros de arma de fogo e depois escondeu os corpos dentro da cisterna do motel. De acordo com a nota da Polícia Militar, no local onde aconteceu esse confronto com o suspeito, não tinha sinal de celular nem de rádio das viaturas. O que impossibilitou que fosse chamada para lá uma ambulância. Mesmo assim, ele foi socorrido, foi levado para o hospital pelos policiais, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O delegado que está à frente dessas investigações gravou um vídeo falando sobre esse confronto que resultou na morte do suspeito, do Tony, e disse que junto com ele foram encontradas evidências de que teria sido ele mesmo praticado esse crime, esse duplo homicídio no motel, porque ele estava com algumas das coisas que foram subtraídas lá do estabelecimento. Vamos ver. As forças policiais estavam empenhadas na tentativa de prender este criminoso. Havia informações de que ele havia fugido para a zona rural, aqui na cidade de Caiapone, entre Caiapone e Piranhas. Então, conseguiram localizar ele no dia de ontem e ele acabou disparando contra a viatura da Polícia Militar. Eles revidaram e esse indivíduo veio a óbito. As investigações vão continuar, no sentido de verificar e elucidar totalmente a motivação desse autor. Foi apreendido junto com ele, inclusive, valores em dinheiro que foram subtraídos deste estabelecimento. Foi localizado também um dos aparelhos celulares e ele estava utilizando a mesma roupa que aparece nas câmeras de segurança. Então, não resta dúvidas que realmente se trata do indivíduo que praticou esse ato bárbaro aqui contra essas mulheres na cidade de Caiapone.